Amores, olha só, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Gente, eu vou trocar aqui alguns vasinhos, né? Alguns, acho que só um. Eu acho que só um. Vou trocar esse vaso de jiboia, porque ele tá nessa cor de água sanitária, gente, ó. Tá bem feinho, já faz uns dias que eu coloquei lá na sala, né? E aí eu vou trocar ele, vou colocar nesse pote preto e vou mostrar pra vocês as plantinhas que eu trouxe lá do garland, tá? Que eu trouxe lá do éden das plantas, tá bom, gente? Primeiro vocês já viram, né, que eu trouxe essa bonita, olha que linda, gente, olha isso, galera. Eu trouxe essa jiboia, foi R$45,00, gente. Aí vocês acharam um pouco caro, né? Mas R$45,00, gente, não foi só a planta, foi esse chachê, porque ele realmente é caro, gente. Se eu não me engano, esse pequeno, ele é R$25,00, é R$30,00, uma coisa assim. Mas pensa no R$25,00 e R$30,00 que tu vai usar, ó, por muito tempo, porque ele demora a acabar, gente, ele demora a se estragar. Ele fica esbranquecido assim, gente, por conta da água, né, que a gente vai regando, regando, aí ele vai ficando assim, ó, esbranquecido, tá vendo quanto seca? Mas, gente, ele é muito bom pra planta. As plantas crescem muito, muito, muito dentro desse chachês. Eu uso há muito tempo e eles sempre ficam lindos. Então, gente, a primeira plantinha já está aqui, né, foi lá do Garden, essa bonitona, tá vendo? E também eu trouxe, gente, esse substrato aqui, ó, que ele é um substrato pra samambaias e folhagens. Um sacão desse, gente, R$20,00, olha isso. Olha como ele é um substrato maravilhoso, ó. Já coloquei na samambaias, já coloquei na minha liro, já coloquei um monte de planta ali, gente. Já replantei cacto e olha só, aí eu tenho uma boa quantidade. Sim, gente, pode replantar cacto, tá, com ele. Ele é bom porque ele não, ele não fica com substrato duro por conta da água, né? É um substrato que vai ficar sempre soltinho e vai ser com ele que eu vou replantar a jiboia. Vem comigo. Peguei aqui um filtro de café, ó. Tá vendo aqui? É um filtro de café, né? Aí eu vou colocar no fundo desse vaso, ó. Tá vendo? Coloquei no fundo do vaso. Vou tentar tirar aqui a planta. E o que é que eu faço, gente? Eu coloco a planta e depois eu coloco o substrato em cima, tá? Espere eu que não tenha minhoca. Deixa eu ver como é que tá aqui, gente, se dá pra puxar. Vou dar pra puxar. Olha. Ó, eu vou concentrar a planta aqui. Vou colocando... Eu sou minha minhoca, gente, que eu sou medrosa pra minhoca. Vou colocando aqui o substrato. Só pra prender a planta. Depois eu vou colocar o outro substrato, né? Pronto. Eu vou me colocando esse aqui agora, gente. Eu faço várias mudinhas, gente, que eu gosto de espalhar pela casa, sabe? Tem um aqui na minha cozinha. Tem um aqui na minha sala. É assim, gente. Quem gosta, gosta, né? E o bom da jiboa é que você pode tá fazendo as mudinhas, gente. A jiboa é muito fácil pra isso, né? Eu vou colocar esse pau aqui. O que eu quero é que seja uma... Água que elas subam, sabe? Quero muito que elas subam pra cima. Outro torno, hein? Deixa eu ver. Gente, tudo que a gente vai fazer a gente suja, né, galera? Nossa! Principalmente eu. Sujo tudo. Agora eu vou colocar... Vou regar bastante. Bem rapidinho, né, gente? Bem rapidinho. Eu vou regar. Vou deixar a água escorrer bastante, gente. Pra depois eu botar pra dentro. Aí vem um novo substrato. Tá vendo? Ó lá. Descendo todinha a água. Lá embaixo, ó. Substrato bom é esse, gente, ó. Que a gente bota a água e a água desce, galera. Ó, daqui a pouco eu vou molhar mais. Olha aí. Gente, eu não me canso de mostrar essas belezuras. Quem é mais tempo do canal lembra que eu fiz um vídeo sobre 11 horas. Inclusive, vou deixar esse vídeo linkado aqui pra vocês, tá bom? Gente, vocês lembram que essa 11 horas ali, ó, tava feia. Cheia de coxunilhas. Olha aí, gente. Olha hoje como ela tá linda, galera. Olha isso, gente. Diz-se na coisa mais linda dessa vida. E ali tem várias cores. Tem laranja, tem rosa. Tem uma amarelinha. Tá cheio, gente. E olha essa explosão de beleza. Galera, olha isso aqui. Não tem maturidade. Que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha, gente. Olha isso. Logicamente que eu tiro, né? Ainda não tirei, mas todo dia, gente, eu tiro essas aqui, ó. Tá vendo? Essas que foram de ontem, eu tiro pra ficar mais bonitinha, né? Que vocês veem que fica feio um monte de bolinha aí. E essas outras, gente, ó. Olha que lindas. Você acha que eu tenho maturidade pra isso, galera? Até ou não, galera? Até ou não. É muito linda, gente. Olha. Que perfeição, gente. Que perfeição. E depois que eu coloquei o NPK 101010, gente, a rosinha do sol, ó, tá cada dia mais com mais rosinhas, ó. Ela tava sem dar rosinha já fazia um tempinho. E agora todos os dias tá nascendo rosinha, gente. Que coisa linda, né? E vamos para as plantinhas que eu trouxe, gente. Eu trouxe esse vaso aqui maravilhinho. E eu quero pintar ele. Quando eu for pintar a casa, gente, eu vou comprar a tinta pra pintar ele. Ele é um vaso, gente, de Pacová. Vocês já ouviram falar de Pacová, gente? Depois eu faço um videozinho só contando sobre o Pacová, tá? Gente, olha que gordinhos que eles são, ó. Ó, esse aqui dele é cheio de água, galera. Então não precisa regar muito, tá? Eu deixei ele aqui já tem mais de dez dias, né? Deixa eu ver, tem... Sábado fez oito dias, hoje é segunda-feira. E a única folhinha, gente, que não gostou do lugar foi essa daqui. Que, inclusive, ela já tá solta. Quando eu cheguei do Garden, eu coloquei ela aqui e prestei atenção se ela iria amarelar, se não iria. E a única folhinha foi essa que amarelou. Gente, o Pacová, ele não gosta de muita água, tá? Você só vai regar ele apenas uma vez na semana. E se seu lugar aí for frio, só rega a cada quinze dias, gente, tá? Não regue todo dia, não. Porque ele vai amarelar, vai apodrecer e vai morrer. Eu já perdi um. Inclusive, era bem grandão. E no início, eu não sabia cuidar, gente. A gente que é nova, né? E não sabe cuidar das plantas logo de primeira viagem. A gente realmente perde, né? A gente realmente não sabe como mexer nas plantas. E aí, a gente acaba perdendo a planta. A gente acaba perdendo nossas plantinhas por não saber realmente cuidar. Então, eu perdi o meu Pacová, que era lindo, galera. Mas, olha aqui, comprei esse outro. E o Pacová, gente, ele não é muito baratinho, tá? Ele é 20, 25 reais. A mudinha. Esse aqui já tá uma mudinha bem maiorzinha. Vocês podem ver, né? E também, esse vaso aqui, gente. Só o vaso, ele era 20 reais, tá? Então, deu 50 reais o vaso com o Pacová. Carla tá caro, gente. Cada região é cada região, não é verdade? Então, eu não achei caro. Já veio tudo decoradozinho com essas pedrinhas brancas, que eu acho tudo de bom. Acho lindas. E é isso, gente. Aqui tá arrancadozinho, mas já tava assim, tá, gente? Então, essa daqui foi uma das bonitas que eu trouxe, gente. Depois eu faço um vídeo mais específico dela, tá bom? Aí, gente, trouxe também esse bambuzinho areca, gente. É um bambuzinho areca. Lindão, né, galera? Olha que lindo. Aí, eu tenho colocado lá na sala, mas aí eu trouxe pra cá, gente. Olha que lindo. Ele foi 35 reais, né? Que já veio no vaso. E olha só, gente. Que coisa mais linda. Eu fiquei, assim, apaixonada, gente. Quando eu vi lá, tinha várias plantinhas nesses vasinhos aqui. Mas eu amei esse, gente. Quando eu vi, ele entra pra cá. Aí, fui e peguei esse aqui, gente. Foi 35 reais, ó. Lindo, 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 lindo. Eu coloquei aqui na mesa e ficou um charmezinho. Não ficou, gente? Fala a verdade. Ficou tão charmoso, gente. Olha. E, gente, a palmeira areca, né? Ela cresce, fica grandona. Esse aqui é o bambuzinho areca. Você pode, gente, tá regando ela duas vezes na semana, tá bom? De vez em quando, coloca pra pegar um solzinho pela manhã. Eu vou até fazer isso aqui agora. Vou colocar pra pegar um solzinho. Daqui a pouco, vem o sol aqui, gente, ó. Vou colocar em algum lugar pra pegar um solzinho. Vou colocar aqui só pra... Vou colocar mesmo, mas daqui a pouco eu vou colocar onde pega um solzinho. Gente, o importante é você colocar um pouquinho de sol nela todos os dias. O solzinho da manhã, tá, gente? O sol forte não, tá bom? Então, é isso, galera. Olha aqui, ó. Vou limpar minha de boi. Recém. Cuidei dela. Vou dar a limpezinha aqui, ó. Vou bater ela lá no lugarzinho dela, no cantinho dela, que é lá na sala. Já volto com vocês. Deu a limpezinha aqui nela, gente. Eu vou só esperar ela ficar mais sequinha, senão é melhor no rack todinho. Eu vou só esperar, gente, ela descer mais a água. Ó, porque tá cheio de água ainda. Senão vai molhar meu rackzinho todinho, né, gente? Olha, gente, que linda. Ficou linda. Agora, fala a verdade. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Ó a diferença. Então, é isso, gente. Olha que linda. Que coisa mais bonitinha da vida. Vocês gostaram, gente? Conta aqui pra mim se vocês gostaram dessa bonita, gente. Ó. Então, galera, eu trouxe essa de boia perfeita. Trouxe esse bambuzinho areca. Tá bem lindão demais. E eu trouxe também, galera, um rabo de sereia. Porém, eu plantei num vaso, né, que eu até coloquei o vídeo aqui no canal. E tá lá por trás do carro, gente. Aí eu não consigo pegar, que o marido deixou o carro aqui dentro de casa hoje, né, dentro da garagem. Então, eu não consigo ir lá pegar pra vocês verem. Mas depois eu mostro num vídeo separado só ele, tá? Olha a minha linda. Olha como tá linda. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau. 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 Tchau.